É, seguindo agora A gente vai pro tema principal, né Que é o que preparou aqui pra vocês Que é o assunto mais interessante É o assunto aí que está Acontecendo no momento Que é tetinha O fazer, parece Resumindo, né, tetinha É o que a gente fala assim, brincando Mas é a famosa ginecomastia Que acomete Famigerada Que acomete Né, e É aquela coisa, né galera, são coisas Que atrapalham o nosso visual muito E a autoestima vai pro saco, né Então muitos homens aí já foram zoados aí Por colegas sacanas Colegas aí Muito Levados E acabam zoando e tal, a molecada principalmente Hoje tem muita coisa aí pra Evitar, né, você ficar sacaneando Seu coleguinha por aspectos Não é legal Tá fora de moda Tá fora de moda Tá em desuso E não vai voltar nunca mais, provavelmente Né, então Só se for um colega muito próximo Seu Se você acha que não vai Você tem muita intimidade Que ele não ligue Mas enfim, mas geralmente Mesmo Geralmente liga Geralmente liga Só não faz Então você ia falar Mesmo que a pessoa leve na brincadeira Leve na esportiva, né Sim Com certeza Sabe levar, né Mas É algo que incomoda, né Então Então é isso, galera Então vamos dizer assim Por que acontece isso, né Por que tem alguns homens Que tem essa tetinha Tem esse peito avantajado E aí É, fica ruim, né Que às vezes Peito avantajado É demais É o famoso tetão Já conhece o cara tetão O cara bota a camisa E ele vê que tem um pulso A volume, tá ligado O cara não consegue nem esconder Contagem de camisa, né Que aí já é um caso Que tá muito acima Não é só uma tetinha Que se o cara tira a camisa Vê que tem um pouquinho e tal, né Eu tô até um pouco de lugar de fala Nesse caso Então, eu não tenho teta Eu nunca tive tetinha Mas eu tenho um problema diferente Que é os meus mamilos serem grandes E aí Eu acho Então, eu até achei Por um período que eu tinha Mas realmente Pelo que eu vejo Realmente hoje O cara tem uma tetinha Um negócio que Um formato diferente O meu mamilo só é grande Só é volumoso Só isso Então Algumas vezes Tipo, realmente Talvez alguns problemas Que um cara aqui de tetinha Tem, talvez eu tenha também Por exemplo Em questão de Ah, vestir uma camiseta Apesar que hoje em dia Já melhorou muito Essa questão Porque eu acho Por ter feito a academia O peito aumentou E aí preencheu Então Não fica tão evidente O mamilo, entendeu Então isso pode ser Uma dica Realmente Talvez se você tem ali Um pouco Você não tem ali aquela Não tá com a gínea Como a tia Não tá com aquela tetinha Muito grande Tá só com um pouquinho Realmente talvez Você fazendo uma academia E tal Você consegue preencher mais Essa região E disfarçar mais E harmonizar Essa questão toda, né Só que isso vai te demandar Um pouquinho mais de energia Se você não vai pra academia Vai ter que acabar Fazendo algum esporte ali E esporte não Vai ter que fazer academia Porque você vai conseguir Localizar lá Não tem nada Não tem volume no peito Não tem nada Que vai te trazer um volume Muscular que não seja academia Então você vai ter que fazer Eu acho também interessante Diferenciar a ginecomastia Da tetinha De uma pessoa gordinha também Porque não tem a ver Eu acho Não, pior que tem a ver um pouco É que assim Tem gente maga Que tem ginecomastia Sim, tem Por exemplo Porque a ginecomastia Pode ter duas coisas Que pode ser Geralmente é um desequilíbrio Hormonal Que o seu corpo Acaba produzindo Muito hormônio feminino E acaba Fazendo que o seu peito Desenvolva Essa glândula Que é uma glândula Que tem mamária E que desenvolva Pode ser também Que você talvez Já tenha geneticamente Você já nasceu Com uma coisa ali Que essa glândula Soa muito sensível Então qualquer alteração Qualquer coisa Ela vai crescendo Tem pessoas até que Faz limpoaspiração Conforme o tempo E ela acaba voltando Então aí você vê Que o problema É da glândula mesmo Não é só desse acúmulo De gordura E acontece com as pessoas Que estão com sobrepeso Mais gordinhas e tal Tem duas coisas Pode ser realmente Que ela esteja Com gordura excessiva Aqui na região do peito E fique aparecendo Com esse peito Mas o que acontece Que geralmente Quem está comendo Quem está muito gordo O hormônio Tende ao hormônio masculino Se desenvolver mais Em hormônio feminino Então mesmo se a pessoa Não tem essa disposição Para ter a tetinha Por causa de ela estar Com a gordura muito alta Ela atrapalha A testosterona dela E acaba baixando A testosterona E subindo o hormônio feminino E aí além da gordura Acumulada na região Ele fica com tetinha Então sobrepeso Muita gordura Tende a diminuir Muito a testosterona E por isso aumenta O hormônio feminino Que é o que faz Então assim Vai dar essa junção Gordura e mais Esse desenvolvimento da glândula Então é um grande perigo Então se você está com tetinha Geralmente é bom Diminuir um pouco o peso E essa dica da academia Interessante Então se você conseguir Fazer essas duas coisas Pode melhorar Lógico Se for fatores genéticos Você vai ter sérios problemas E sempre bom ir no endócrino Porque geralmente É desequilíbrio hormonal E você está tendo Muito hormônio feminino Então pode ser Que tenha algum problema Alguma coisa Da sua alimentação Ou alguma coisa Que você está fazendo Que pode estar atrapalhando Outro problema Que é um Acho que é o mais comum De todos isso acontecer É homens também Que usam anabolizantes Hormônios sem Prescrição médica E às vezes Acaba usando Coisas erradas ali Acaba tendo um desequilíbrio Hormonal muito grande Você acaba utilizando Muitas coisas ali E aí acontece isso Você aumenta muito O seu próprio Porque sempre o seu corpo Tenta buscar um equilíbrio Quando você está jogando Muita testosterona Ele aumenta também muito Os seus hormônios femininos Aí é progesterona Acho que tem um outro E aí acaba dando Também a ginecomastia Então esses são ali Geralmente os casos Mais comuns De aparecer A gente já deu Algumas coisas Que você pode fazer E em casos Mais graves Aí tem duas coisas Que geralmente São feitas Você pode fazer Lipoaspiração Da região ali Do seu dor Feito Só que acontece Que a lipoaspiração Vai voltar Então tem muitas pessoas Que acabam fazendo Lipoaspiração Aí volta E tem que fazer E aí fica Complicando É um ciclo complicado Então se você não conseguir Se você não Vai gastar muito dinheiro Vai gastar muito dinheiro E você talvez Vai ter que Então um bom Se você conseguir Se você fazer Essa lipoaspiração Você ir no médico Sempre Tá sempre passando Pra não ter Esse desequilíbrio Hormonal Que é geralmente O que acontece E também cuidar da alimentação Pra não engordar muito E também comer alimentos Mais interessantes E o segundo caso Que é o mais duradouro Que é o melhor Às vezes a se fazer Que é retirar A glândula total A galera tira a glândula E aí praticamente Não vai acontecer mais O máximo que pode acontecer Se você aumentar o peso Ter o Acúmulo de gordura natural Não é porque você está Com ginecomastia Não vai ficar Daquele tamanho Que pode chegar Então Esses são as coisas A verdade que Como você viu Não tem muito o que fazer Então o bom É você tentar prevenir O máximo possível Pra que não aconteça Controlar o peso E se você tiver Muita disposição genética Predisposição genética De acontecer isso Aí vai ter que acabar Indo Esse assunto aí Como a gente falou No começo Ficou muito Está muito em alta Por causa que o Eliezer Ela fez E ele já tinha falado Algumas vezes Que ele já tinha feito Alguns procedimentos Pra tirar E aí ele falou Que ele engordou Isso que ele falou Que ele engordou muito Depois da filha dele Acho que ele engordou Uns 15 quilos E aí ele falou Que aí o peito dele Ficou muito grande E aí ele falou Aí ele tentou perder Esse peso Quando ele perdeu O peso não voltou Então aí O acúmulo que deu Ali na região Não deu Porque ele falou Que já tinha problema Com isso E aí ele fez a cirurgia Aí eu fui lá Que ele fez Ali para a aspiração Mas ele também Retirou Aproveitou E retirou a glândula Também Então provavelmente Ele não vai ter mais Esse problema De acúmulo Ali naquela região E tal Ficar com Com essa Essa tetinha E rapaziada Também aí Caso você ainda Não tem dinheiro Não sabe o que fazer Agora Prazo Tem outras Dicas que você pode fazer Pra esteticamente Não aparentar Ter tanto Obviamente Sem camisa É impossível Mas No dia a dia Roupa e tal Primeira coisa É utilizar Cores escuras Obviamente Cor branca Quase sempre Vai evidenciar Bastante mais Seu peito É vantajado Vai marcar um pouco mais E uma segunda Uma segunda dica É você utilizar Peças na parte de cima Um pouquinho mais Larguinhas Então aproveitar Essa moda Que tá com essa pegada Que eu falei De mais volume Com ajustes menos apertados É utilizar Camisa oversize Uma camisa Que seja mais soltinha Vai aparentar Também bem menos E também Uma segunda opção Uma terceira opção É você utilizar Estilos com jaquetas Porque obviamente Na jaqueta Você vai utilizar Ela mesmo que aberta Vai aproveitar De uma outra moda Já antiga Que eu sempre falo aqui Que é a sobreposição Que já vai agregar Muito o seu estilo E aí você vai deixar Uma jaqueta por cima Então obviamente Também não vai marcar Seu peito na jaqueta Então Uma jaqueta jeans Jaqueta bomba Enfim De acordo com o seu estilo Tem alguma jaqueta Que você vai conseguir utilizar Você também pode conseguir Pelo menos Não aparentar ter E aí Claro Depois Ao longo prazo Você Como o Renan falou Você consegue ter Algum procedimento Estético Para tirar isso de vez Porque realmente Talvez você não tenha Dinheiro agora E aí você pode ter Essas dicas Para conseguir diminuir Essa questão Exato galera Lembrando também Que essa cirurgia Tem pelo SUS Então você pode Tentar fazer pelo SUS Pode que talvez tenha Uma esperinha Mas assim Vale a pena Se você tiver ali Já nesses casos Muito graves Que fica insustentável Já está te incomodando muito Está atrapalhando muito É bom Vai no SUS também Vai no médico ali Tenta ver lá Talvez você consegue Fazer essa cirurgia Pelo SUS Então é isso galera Deixe seus comentários aí Fale aí Dicas que você tem O que vocês acharam legal Aqui Ou alguma coisa Que vocês queiram acrescentar Talvez vocês sofrem com isso Ou já ajudou alguém Ou alguém já fez ali Que vocês conhecem Também sei se tem alguma coisa Para dizer aqui Para ajudar a galera Sempre bom Mas é isso galera Tem essas formas aí Realmente dá para você Esconder conforme as roupas E tentar harmonizar isso um pouco Tem essas práticas De exercício físico Médicos ali Para vocês passarem Como a gente passou Então tente utilizar Essas dicas aí E sempre lembrando Que o melhor é prevenir Seguirem prevenir Para não acontecer Se você ver Que já tem alguma disposição Ali para acontecer isso Ajuda bastante Então é isso Então é isso Tchau